Só me descarrego no peito, sempre sentando meu medo, aprendendo com o meu medo Por fora eu tô bem, mas sem cacos, a força é dos fracos, banido e corre macaco Todos temos princípios, sem quem tá desde o início Eu sacrifico por isso, isso é igual os campos elíseos Diamante vindo da lama, quero espaço e não fama Criou-me é um Wakanda, senhores de todos se ama Só quero viver em paz, não sou menos nem mais Rapaziada, quem tá à vontade aí? Papo F, levanta a mão aí, só quem tá prestando atenção no sudadinho Só que eu dei o Bolsonaro do fundo do coração, vai levantar a mão Papo reto Vé sim, ó Que se fã do Bolsonaro e o Donald Trump, o que vocês querem ver? E o Donald Trump, o que vocês querem ver? E como sempre eu uso a minha expressão Polícia só derra o morro e sobe, cai mais um corpo no chão Isso que eu falo, tô tranquilão Mas isso pra mim, pura interpretação Mas sente que chega fazendo agora, tranquilo Fazendo meu mano, tranquilo de improviso Aí meu mano, mas cê tá ligado, não fode O coé da perra e bota, bota pra Hogwarts Aí, cai mais um corpo no chão Eu vejo a estrela e o espírito subindo Eu nunca me esqueço desses que tão no chão Por eles que eu sigo, é por eles que eu rimo Mantenho a minha essência, minha mente tá ligada Só fazendo improvisada, mas isso não tá com nada Cê tá ligado, mano, que aqui é poesia E aqui é Hogwarts, minha rima é pura magia Aí, a magia ninguém viu Tá ligado que aqui você tá por um fio Tá por um fio porque aí você não é poético Na moral, você não é nada mais do que patético E aí, pode ter certeza que aqui você não serve nem pra sobremesa Mas eu sou uma sobremesa de defistar, é uma delícia Independente, eu sempre tenho ódio de polícia Desde o granulão que era feito por delícia Por isso que nós acontecem esse ódio dia a dia Ódio no dia a dia Mas cê tá ligado, sabe que esse é caô Porque vários tem que discriminar Mas, mas, calma, não veio plantar o amor E aí, por isso que eu vou te falar Não tranquilo, isso que é improviso Sabe que você é ridículo Aí, ninguém viu quando eu fiz o frio Pode fechar os olhos, faça o rio é pra sentir Isso não é humano pra perpetuar Na visão vai além do coração Aí, faz de mão pra sentir Na moral, ninguém ouviu, ninguém sentiu E não, na moral, você aqui não aguenta Pode ter certeza que o teu tio tu representa Eu represento e nós aguenta Fica ligado, eu represento o rio Eu represento fazendo rap Ele não tá sentindo, você que se sente Se liga no topo bolado, meu mano, essa que é improvisada Você representa seus tios Eu represento sim, porque eu sou pitbull selvagem do rio Eu represento também meu tio Que até por ser homossexual, só sofre preconceito no rio Mano, 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 mano Se liga no topo bolado, sabe isso falta de ré Só que preconceito no shake, cada um deve fazer o que que der Mas tá ligado, você se encerrou falando de uma marionete Para o seu marionete, insistendo ao cão por um Aí, aí, ó, ó, deixa o pitbull ir lá Deixa o pitbull ir lá, só pra acabar a rio Ó, ó, já jogou o pit, a gente é branco, mas isso não escolheu Mas eu represento igual o Marcelo Bumbu, igual o Eduardo Tadeu Disso que eu represento, a essência na moral Que pau Passou muito barulho para esse primeiro round Muito barulho para esse primeiro round que eu tá querendo Só quem preferiu as rimas de HP, New Hat, levanta a mão e pá barulho Só quem preferiu as rimas de Sete e Thalita Brooklyn, levanta a mão e pá barulho Sete e Thalita Brooklyn HP e New Hat É isso, HP e New Hat, primeiro round Fala comigo, DJ Gravina Mas só tem duas opções, qual que cê vai escolher, tu vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas só tem duas opções, qual que cê vai escolher, tu vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever ou vou, vou vou! Brigado é pouco, muito pouco que eu falo essas horas Porque o evento da Camila Catoa é foda Então geral passa energia porque é pra ela Isso daqui é a energia da favela Se é pra voltar é oito, eu tô com a espada Então se liga, mano, agilidade, camarada Eu quero é samurai, dá a vida na estrada Porque no dia a dia eu tô dando uma trabalhada Tá dando uma trabalhada Mas na moral, não é bem elaborada O evento da Catói é muito foda Pena que você faz rap por moda Mas aí, bala bala em New York Você não representa, você não aguenta nem é glock Mas aí, então, porque é o mic Você não tem rima na ideia pra mandar Tipo, esprime Mas você não sabe que a receração é os elementos Faz a ruptura E tipo, você falou que ele faz por moda Mas o vestimento também faz parte dessa cultura É tipo o que o mano citou Os nove elementos, mas assim continuou O hip hop, mano, já se proliferou E os plares, mano, se superfetuou Isso perpetuou, mas tá ligado Sabe que é seu fim Muita gente vai parar a cultura Mas lá atrás da câmera não é bem assim Aí, não, 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 sabe que é a rima de merda A cultura é foda E o ratatá é o merda Eu não sou merda Pega a visão do que tu fala Das palavras que carrega na tua letra Não me observa Meu mano, tu tá Virando com a letra Aí, não tá virando com a letra Mas aí, o águia vai cair E como eu falei, fazer frio é tipo aquele que Você não representa Aí, na moral, o golfe não aguenta Aí, ele tá na correria MC igual você Então você representa Aí, você faz isso bem Lenda que ele pia Nas mesmas rodas que você Então se ele é o merda Você é o merda também Eu sou o merda também Isso que se diz nesse instrumental Mas direito de MC Expressão aqui, cada um é igual Aí, isso que foi, você não treme Sabe que o set que deu de criança Dei a PM Eu não aguento a Glock Eu deslizo a caneta Tu tá ligado que eu mando bem fazendo letra Mas tá ligado, meu mano Falou que eu sou um merda Mantenha a humildade E depois tu me corrija Salita do que o set é pra representar Mas tá rimando Ninguém quer escutar Mas aí, você bota o seu sonho em toda roda Na moral, isso incomoda Pode ser um merda Mas quando tá na rima A gente faz bem mais Sendo um merda Serve de adulto Vacança o meu mano Da semente da paz Se liga no papo bolado A rima prospera Mas aqui é batalha de sangue Eu sou o Ares, sou o deus da guerra Aí, mas tá ligado Eu sabe que é teu fim Mas o foda que isso faz Suas letras de freestyle Seu freestyle é muito ruim Como ele é ruim, irmão Essa última clã cedeu Mais de um milhão de visualização Mas foda-se pra fama Tô em todas as rodas de cria Na correria Porque eu vim da lama Rã, rã Veio da lama Na moral, tu não é negro drama Aí, um milhão de visualização Na adolescência Na moral, tá ligado De cérebro, ele tem carência Façam muito barulho Para esse segundo round Aí, só quem preferiu As rimas de Sete e Thalita Brooklyn Façam muito barulho E só quem preferiu As rimas de Lilhet e HP Façam muito barulho Lilhet e HP Sete e Thalita Brooklyn É isso mesmo Terceiro round Eu peço a atenção de todos Que venham aqui pra frente Tá ligado Venham a morar aos MCs Individual, pai Aquelas coisas Vai lá comigo DJ gravinha Vem, não mata Vem, vai Vem, não é 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 Vem, Vem Vem, vem Conheço o cara que é da noite, tá madrugada, óculos de garrafa e garbanta de girafa Por isso que eu te digo, rima que é bem frua, tu é o fusão de suricates com macacatua Sem neurose, sem caoto, papo se maluco, agora é aí que tu falou Aí meu mano, vou falar tudo bem, tu é o rato do ratatui que ainda não cozinha bem Se ligar no papo malado meu mano, rima não se esqueça, eu não sou o rato do taetatu Ratatui, eu fudando um voo de cabeça e cabeça, vai tá ligado o vagabundo Sete que chega fazendo tranquilo, mas eu sei que você é o imundo Que ratatuno, mandei essa rima errada pra tu, tu tá falando de outro ser animal que é o tatu Tatu, vou mandar pra tu, tá falando pra tu, porque na rima eu tô fazendo embaixadinha com tu Se ligar no papo malado meu mano, esse que é o instrumental, somos seres humanos Animal que é racional, sem ser irracional Se ligar é o que eu falo, tranquilo, sabe que eu sou sadai, sou animal ou racionais Serão humanos que ouve racionais Então mano, na moral, só que tu vai ter que ter mais essência que o mano brau Passa aí vivo desse instrumental, porque magrinho desse jeito tu não sai bem Você vai passar mal, não vou passar mal não mano, sabe que esse teu tédio Porque mais se eu tiver mal, vem pra roda, esse é meu remédio Aí meu mano, não sabe que eu te falo, que maquia estuda, se você tiver mal, vem pra roda Já é uma consulta, só que não tá fazendo um efeito Tua rima tá balançada, tá dopado desse jeito Que que é isso aí, tu foi mandar sair errado e que eu sou tu saiu perfeito Se ligar no papo não mano, os plebeu que reine Falando de ser dopado não mano, não sou o Lil Wayne Aí, mas sabe que eu tô tranquilo, não fode, essa é a última dose, e você que tem overdose Eu não tenho overdose, eu não sou assim, como Skunk, o que vai ter? Tá parecendo o Trap King, tá ligado meu mano, eu tô tranquilinho Cê tá igual o homem que tá na sua dozinha Se ligar no papo malado meu mano, sabe que eu sou sujeito homem Mas na sentida, você que anda anda na coelha, anda com o porco, farela o pome Tá pegando essa visão, tu é de bobeira Não vou falar que você, ah, porque você que tá de bobeira Quem anda com o porco, farela o pome, o porco come, o outro porco cheira Ah, qual foi dessa? Tô limpinho nessa vibe, tô brabo e nem tô com pressa Passa muito barulho para esse terceiro round, canta a Tereza Não, olha, na moral, na moral, esse ô tá tipo de ô Tipo assim, tá brava Quero ô de ódio Passa muito barulho para esse terceiro round, canta a Tereza Ainda Aí, na moral, na moral Só quem preferiu as rimas de E o hat Passa muito barulho Só quem preferiu as rimas de Sete MC Passa muito barulho É isso E o hat E a bater Para a próxima fase